A nova placa do padrão Mercosul, que veio para gerar unidade entre os estados brasileiros e países da União Política, ainda não conseguiu se mostrar 100% eficiente por conta das numerosas prorrogações na obrigatoriedade e regulamentações que vira e mexe são alteradas. Na Bahia, o prazo inicial para implantação das novas placas era o dia 3 de dezembro de 2018, mas antes mesmo de ser aplicada, a data teve que ser prorrogada. Nove meses após o prazo inicial, o uso das placas ainda não é obrigatório. No Brasil, só cinco estados aderiram à placa, e é por isso que essa extensão de mais seis meses para janeiro, para que alguns outros estados se adequem também e consigam trabalhar junto com a gente, na mesma forma, na mesma linhagem. Por sinal, a placa Mercosul é muito mais segura, ela tem um QR Code, tem tudo isso, mas o processo de fiscalização dela é um pouco mais caro, por isso que muitos estados ainda não estão fazendo, mas realmente vai acontecer, vai chegar um momento que todo o Brasil vai estar assim. Os motoristas precisam ficar atentos às novas resoluções, como por exemplo, a placa Mercosul não é mais obrigatória nos casos de transferência de propriedade do veículo. Isto porque, na hora de comprar um carro usado, a necessidade do equipamento tornava o processo mais caro. Ela continua sendo uma exigência para os veículos zero quilômetro, os transferidos de estado ou município, na mudança de categoria e placas cinzas danificadas ou furtadas. Todo carro que compra, novo, transfere ou mudança do município, ele vai continuar fazendo a placa Mercosul. Quem já instalou a placa antes das novas resoluções não terá problema com os órgãos e nem precisará fazer uma nova troca. Para solicitar o novo equipamento, o dono do veículo deverá se dirigir ao Detran, realizar a vistoria e aguardar a confecção da mesma.